Nessa quarta-feira, a cidade de Alto Garças recebeu centenas de pessoas para celebrar a Padroeira do Brasil. Inclusive, a primeira festa realizada pelo Sejupa de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu aqui, no Salão Paroquial. O dia foi marcado principalmente pela força e pela fé dos fiéis. Um dia para fazer novos pedidos e, principalmente, para agradecer os que já foram atendidos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Nossa Senhora Aparecida já faz parte até da minha família. Meus pais, meus sogros, família quase toda, tudo é devoto Nossa Senhora Aparecida. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade até de estar em Aparecida agradecendo, né? Já que a nossa Padroeira, a gente tem um respeito muito grande. É um dia mais importante também, né? Dentro do próprio calendário religioso, o dia de Nossa Senhora, que se completa também com o dia da criança. Então, é um momento muito feliz, onde tem muita harmonia, não só em falar em Nossa Senhora, em religião, em amor, mas também da família, que é as crianças. O Sejupa está realizando a primeira festa de Nossa Senhora Aparecida. É a primeira de muitas que vêm por aí? Ah, eu tenho certeza. A irmã Rosane, junto com a equipe, a população colabora. Já vi, você vê esse jantar, né? Juntamente com sorteio de prêmios, brinde. Então, o comércio, tudo, abraça a questão, porque é um dinheiro que sabe. Qualquer renda vai ser revertida para as crianças lá na Casa do Sejupa, que são mais de 100. Mais de 100 crianças que ali, elas cuidam, tem reforço escolar, tem uns projetos. Por mais que seja também ajudado pela Prefeitura, uma comunidade abraça, porque é um trabalho muito bonito que hoje é feito pelas irmãs. Então, a irmã Rosane, junto com a equipe, o padre Marcelo e todos do Sejupa, está de parabéns, porque a festa está maravilhosa e eu acredito que é a primeira de muitas. Durante a missa solene, que foi marcada pela presença em massa do público, o padre Marcelo lembrou da importância de Nossa Senhora Aparecida na comunidade. Olha, Nossa Senhora Aparecida é importante para o Brasil todo, né? Acredito que para o mundo é a padroeira do Brasil, a padroeira da nossa comunidade Nossa Senhora Aparecida e todo o povo brasileiro tem um carinho muito grande pela mãe Aparecida. Então, hoje, dia 12 de outubro, nós estamos celebrando Nossa Senhora, fazendo memória deste encontro da imagem, né? Sinal da unidade do nosso povo, sinal da libertação do povo que sofria também o mal da escravidão. Quem ficou responsável pela organização do evento? Este evento, ele é em conjunto, a comunidade Nossa Senhora Aparecida com o Sejupa, que é o projeto social que a Igreja Católica, junto com outras entidades, tem aqui na cidade de Alto Gárcio. Então, é uma unidade. A comunidade Nossa Senhora Aparecida, Paróquia São Sebastião e o Sejupa, na pessoa da irmã Rosana e da Elíria, na minha pessoa, o padre Marcelo, dos coordenadores da comunidade Nossa Senhora Aparecida. O Sejupa, esse Centro Juvenil Padre Agostinho, ele proporciona atividades extracurriculares, né? Então, a criança estuda de manhã ou estuda à tarde, e no período contrário ao seu horário de aula, ela está lá fazendo reforço escolar, aulas de pintura, de arte, esportes, aulas de capoeira, aulas de música, né? A reforço escolar, ou seja, tudo aquilo que vai ajudar a criança a crescer com bons valores, com bons princípios, ajudar a formar uma nova geração. Apesar de ser um projeto social da Igreja Católica, lá não tem proibição de participação de nenhuma criança, de nenhuma religião. Todos são bem-vindos. A única limitação é com relação à quantidade de vagas, né? Nós não conseguimos atender todas as crianças que nós gostaríamos de atender, mas se uma criança é de outra religião ou não tem religião, não tem problema. A única questão é só a questão de vagas. Após a missa, os fiéis saíram em procissão em direção ao Salão Paroquial. O cortejo religioso foi marcado por cantorias, orações e devoções à aniversariante do dia, que foi levada nos ombros dos devotos. A distância foi apenas um detalhe para os seus seguidores. Já no Salão Paroquial, a noite foi repleta de apresentações pelas crianças e adolescentes do Sejupa. Várias representações e ensinações encheram de orgulho os pais dos pequenos. A pequena Daniele, que por coincidência tem um sobrenome aparecida, foi a representação da santa na noite. É muito gratificante, não tem nem explicação, porque é uma data muito especial, né? Onde todo mundo comemora a nossa padroeira. E a minha filha está representando ela, para mim é um presente, é algo que não tem explicação. Ela tem dois anos. No ensaio ela não parou, não, porque ela queria participar da coreografia. Aí depois que eu disse para ela que ela ia representar a aparecida, ela disse, ah, então mamãe, eu vou ficar comportada na hora. Eu sou devota da santa. E eu sempre falei, se eu tivesse uma filha, eu iria colocar a aparecida. Como o pai é Daniel, não deixou eu colocar o primeiro nome, né? Mas não abri mão do segundo. Não faltou fé, devoção e muito esforço por todos que compõem o Sejupa. A importância dessa festa para nós é muito importante, porque nós temos uma entidade que cuida das nossas crianças. A finalidade dela é recadar um dinheiro para suprir as necessidades que o Sejupa precisa, suprir as oficinas, todo o trabalho lindo que as irmãs realizam em nossa paróquia. Como é que foi a organização do evento? Foi bom, graças a Deus. O evento está sendo um sucesso. Graças aos nossos benfeitores. Graças ao povo de Alto Garça, que deu um coração bondoso, que ajuda, que se dedica e que doa sem fins lucrativos, né? Eu quero aproveitar e aproveitar essa oportunidade e pedir a Deus que abençoe todos os doadores e todas as pessoas que trabalharam em prol desse evento. Nossa Senhora sempre é muito bem-vinda em todos os lugares. E aqui em Alto Garça, você pode ver que tem uma devoção muito grande, muito bonita por Nossa Senhora Aparecida. Por isso que foi pensado de fazer este evento próprio nesta data comemorativa. Temos uma parceria com o município, porém, essa parceria não dá o suficiente para que a gente consiga atender todas as demandas. Então, a organização foi muito legal, muito boa e desde já sou muito agradecida por tantas ajudas, de tantas maneiras, as pessoas, do povo em geral, para que esse evento acontecesse. Qual a premiação de hoje? Fala para a gente. Então, o primeiro prêmio é R$ 5.000,00, o segundo prêmio R$ 3.000,00 e o terceiro prêmio uma bezeira. Praticamente todos os prêmios foram ganhados para que a gente pudesse fazer esse sorteio, esse show de prêmios. Para Alto Garça, como dizem, é a devoção especial de todo mundo. E para mim, desde pequena, meus familiares, tinha uma devoção muito especial à Nossa Senhora Aparecida. Então, cresci com essa devoção e para mim esse dia é maravilhoso, muito grande, porque as graças que a gente recebe através de Nossa Senhora, ela que nos protege com o seu manto maternal. Então, como dizem, estando com Maria, não falta nada, porque a gente tem tudo. Então, é isso que eu tenho para dizer e que vale a pena confiar nessa proteção de Nossa Senhora Aparecida, porque ela não abandona ninguém. A comunidade pode colaborar fazendo doações e inscrevendo seus filhos no centro. Nós temos conta corrente, temos o PIX, temos conta para depósito e convido você, empresário, você que tem condições de doar um pouquinho. Se todo mundo doar um pouquinho, nós temos um trabalho realizado com sucesso. Que seja um benfeitor a essa obra de caridade que atende muitas crianças. Fazer doação, quem puder nos ajudar, quem quiser nos ajudar, pode procurar ou a Secretaria Paroquial, ou mesmo lá o Sejupa, na pessoa da irmã Rosane, que nós precisamos mesmo de todo tipo de doação para continuar este trabalho. Obrigado.